Desfruta da viagem 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 Saiyan agora. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. A gente vai lá. A gente vai lá. A gente vai lá. A gente vai lá. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Amém. Mantenha-se na esquerda. Mantenha-se na esquerda. Pegue a saída à direita Tente-se na esquerda 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 Amém. 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 Atende-se à esquerda. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL